E aí, velho, é bravo que eu falo em pé, tem um bicicleta não é isso? Tá atrás de fio, né? Pegou. Pegou agora. Aí pegou, tá? Aí pegou, pariu. Aí pegou, pariu. Segura a fusão. Eita! Contou. Contou, ele foi? Contou? Contou o quê? O pé vem com o que ele soltou. Tá bom. Tem gente de recuperação. E aí E aí E aí